Desde o ataque a Pearl Harbor, os japoneses conquistaram vitórias esmagadoras por onde passavam. Singapura, Malásia, Hong Kong, Filipinas, Birmania. O Japão não sabia o que era a derrota, e o exército imperial japonês era conhecido como Invencível. Mesmo após a derrota da marinha em Midway, o exército ainda não tinha presenciado nenhuma derrota significativa na guerra. Eles estavam invictos e prontos para conquistarem mais vitórias pela Nova Guiné. Os americanos se perguntavam se algum dia poderiam derrotá-los. Mas no dia 21 de agosto de 1942, os americanos perceberam que o exército japonês na verdade não era tão invencível assim, e que eles poderiam ser facilmente derrotados. Nesse dia, o mito da invencibilidade do soldado japonês chegou ao fim. Conheça neste vídeo, a esmagadora vitória dos americanos na Batalha de Tenaru, também conhecida como a Batalha de Alligator Creek. Esta foi a primeira grande derrota do exército japonês na guerra, e uma das mais vergonhosas para o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é o sexto episódio da série e a campanha de guardar o canal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. Os Estados Unidos venceram a Batalha de Midway estando na defensiva. Essa foi a primeira grande derrota do Japão na guerra, e a sua marinha agora estava paralisada. Os japoneses não haviam perdido totalmente a ofensiva no Pacífico, já que o exército ainda não tinha presenciado nenhuma grande derrota, e continuaram focados em sua expansão pela Nova Guiné. Mas depois de Midway, os americanos queriam partir para a ofensiva. Com o Pacífico Sul em risco, o alvo escolhido foi Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, onde os japoneses estavam construindo um campo de pouso. A invasão deveria acontecer antes que a pista ficasse pronta, então eles apressaram muito os preparativos, o que resultou em uma operação muito mal planejada, principalmente a respeito dos suprimentos. No dia 7 de agosto, os americanos desembarcaram em Guadalcanal, mas não houve resistência japonesa. As poucas tropas que estavam ali foram totalmente pegas de surpresa e fugiram. Os Marines tomaram o campo de pouso facilmente, o batizando de Anderson Field, mas bastou apenas uma pequena reação japonesa para comprometer toda a operação. O contra-ataque aéreo dos dias 7 e 8 fizeram Fletcher retirar seus porta-aviões da região. E no dia 9, o Almirante Mikawa executou um ataque noturno contra os navios aliados que permaneceram em Guadalcanal, afundando boa parte deles e expulsando os que restaram. Esse confronto ficou conhecido como a Batalha da Ilha Savo, uma esmagadora vitória japonesa. Como resultado, cerca de 11 mil Marines foram abandonados sozinhos em Guadalcanal. Eles estavam sem apoio aéreo, sem apoio naval e com suprimentos limitados. Os americanos não tinham condições de continuar avançando pela ilha. Dessa forma, o general Vandergriff, o responsável pela operação, ordenou que seus homens fizessem um perímetro em volta do campo de pouso. Os americanos acreditavam que os japoneses tentariam reconquistá-lo. E tudo o que poderiam fazer agora era proteger ao máximo Anderson Field. Os fuzileiros navais se entrexeraram em tocas em torno do campo de pouso. Foram instalados canhões anti-aéreos de 37mm e de 90mm, junto com metralhadoras .30 e .50. Os homens ainda estavam equipados com os velhos Springfield, mas contavam com um fuzil BAR. Os blindados M3 Stuart, de desenho simples e estrutura resistente, ótimos para dar suporte à infantaria, estavam de prontidão para entrar em ação a qualquer momento. Com a situação crítica, os americanos não podiam continuar avançando pela ilha, e estavam totalmente na defensiva esperando os japoneses. Eles pensaram que tinham sido abandonados para morrer. Além de manterem o perímetro, os maurins executavam algumas patrulhas tímidas, apenas de rotina. Desde que ficaram sozinhos na ilha, os homens passavam o tempo contando piadas, conversando e ficando de prontidão. Por conta da falta de suprimentos, eles tinham apenas duas refeições por dia. Não havia muito o que fazer. Até então, os maurins não tinham entrado em combate. Para eles, nem parecia que estavam em guerra, mas sim em um acampamento de verão. No dia 12, Endressaw Field foi declarado em estado de funcionamento. Martin Clemens, o vigia costeiro que alertou aos americanos da presença japonesa na ilha antes da invasão, se juntou aos maurins, dando muitas informações sobre a área. Embora a vida em Guadalcanal fosse miserável, os fuzileiros navais podiam ter algum conforto, ao saber que a sua presença ali tinha perturbado o calendário para a tomada japonesa da Nova Guiné. Enquanto os fuzileiros navais enfrentavam a chuva, mosquitos e doenças tropicais em Guadalcanal, e os comandantes americanos estavam quietos frente à brilhante derrota na ilha Savo, no Japão a situação era diferente. Muitos festejavam a esmagadora vitória naval que haviam conquistado. E para eles, isso era apenas o começo. A marinha estava muito interessada em Guadalcanal, e queria de todas as formas expulsar os americanos da região, para que o Japão pudesse continuar a sua conquista pelo Pacífico Sul. Mas a situação era diferente para o exército. O general Hyakutake, comandante do 17º exército em Rabao, e responsável pelas operações do Pacífico Sul, não dava a mínima para Guadalcanal. Só importava para ele a conquista da Nova Guiné, principalmente Port Moresby. Mas o quartel-general imperial, segundo um acordo feito pelo exército e a marinha, ordenou que ele deveria cuidar primeiro de Guadalcanal, e que o 17º exército ficaria encarregado da tarefa. Essas ordens irritaram o general japonês, que considerava toda essa operação o estorvo, que apenas atrasaria os seus planos na Nova Guiné. Além disso, ele estava com dificuldades para reunir tropas para a incursão ao Port Moresby. O seu 17º exército, composto por 50 mil homens, estava espalhado pelo Pacífico. E agora ele tinha que enviar os homens que havia reunido para uma invasão que ele não queria executar. Para o general Hyakutake, a invasão norte-americana era temporária, e acreditava que logo sairiam dali. Ele então cometeu dois erros gigantescos, que custariam muito caro para o Japão. Primeiro, subestimou grosseiramente o tamanho da força americana na ilha, acreditando que havia ali apenas 2 mil homens. E segundo, subestimou a tenacidade e a vontade dos maurins de manter o Guadalcanal. Ele dizia que os americanos não tinham estômago suficiente para lutarem na chuva, na neblina ou no escuro. Sendo assim, ele acreditava que poderia expulsar os americanos da ilha com apenas um punhado de homens. E designou o 28º Regimento de Infantaria para essa tarefa, comandado pelo Coronel Hitchcock. Um homem bem experimentado e de boa reputação entre seus colegas. O seu regimento contava com homens muito bem treinados. Considerados como a elite do exército. Eles tinham sido destinados para a invasão de Midway. Mas a operação foi cancelada com a derrota. A força era composta por praticamente 2 mil homens. O general Hyakutake disse confiantemente que seria uma vitória fácil. 2 mil bravos guerreiros japoneses contra 2 mil americanos molengas e fracotes. Essa arrogância custaria caro. O Coronel Hitchcock, junto com 900 homens que formariam a ponta de lança, embarcaram em 6 destroyers com destino à ilha. E os restantes seguiriam atrás em navios mais lentos. E deveriam chegar uma semana depois. As suas ordens eram de recapturar e reter o campo de pouso em Guadalcanal. Se isso não fosse possível, o destacamento deveria ocupar parte da ilha. E então aguardar a chegada das tropas de retaguarda. A reconquista de Guadalcanal para os japoneses ficaria conhecida como Operação K. Desde o desembarque em Guadalcanal, os fuzileiros navais ainda não tinham visto o combate. O máximo que enfrentaram foram alguns ataques aéreos esporádicos durante o dia e alguns ataques noturnos pela noite, executado por destroyers, o que viria a se tornar o Expresso de Tóquio, que falarei sobre nos próximos episódios. Fora isso, sem nenhum combate, havia um clima de paz e muitos estavam relaxados. Até que no dia 12, aconteceu algo que fez os americanos compreenderem que eles estavam em uma guerra. Nesse dia, um marinheiro japonês foi capturado. Depois de ser interrogado à força, ele disse que havia centenas de homens passando fome na selva e que desejavam se render. Além disso, no dia anterior, alguns americanos perto de Matanical declararam ter visto uma bandeira branca hasteada em uma árvore. Com isso, o Tenente-Coronel Gotchke, que era o oficial de inteligência de Vandergriff e que foi à Austrália para coletar informações sobre o Guadalcanal antes da invasão, acreditou que os japoneses estavam dispostos a se entregarem. Além disso, pensou que poderia garantir boa parte da ilha sem combates significativos. Sendo assim, pediu permissão para investigar o caso. Vandergriff inicialmente negou, dizendo que era uma má ideia, mas acabou aceitando. 25 homens foram escolhidos para acompanhar Gotchke na patrulha. Junto com o prisioneiro japonês amarrado, partiram para a posição destinada em um barco Higgins. Quando desembarcaram, avançaram para fazer um reconhecimento. Foi quando, de repente, eles foram recebidos por tiros de metralhadoras. Eles foram emboscados pelo inimigo, que dizimaram a patrulha. Aqueles que ficaram feridos foram mortos a sangue frio pelos japoneses com suas espadas. Foi um verdadeiro massacre, e dos 25 homens, apenas 3 sobreviveram. Eles conseguiram fugir nadando, e se feriram muito em corais. O tenente coronel Gotchke acabou sendo morto. Quando os americanos souberam do ocorrido, se encheram de vingança. Nas palavras deles, os japoneses mataram a sangue frio alguns homens que vieram em missão caridosa para salvar o inimigo da fome. Se até então eles estavam relaxados em um clima de acampamento de verão, agora tinham forte desejo de lotarem para se vingar dos japoneses. Os americanos decidiram devolver na mesma moeda, e pretendiam mostrar o quanto poderiam ser brutais com os japoneses feridos. Eles não fariam mais prisioneiros. As patrulhas, que até então eram tímidas e rotineiras, passaram a ser mais agressivas, e os marines estavam ansiosos para uma luta. Os americanos enfurecidos não pensaram se a bandeira branca que tinham visto era na verdade uma bandeira japonesa enrolada, escondendo o sol nascente em seu centro, ou se o prisioneiro japonês estava os levando para uma armadilha. Ninguém criticou o Gotik por sentir compaixão do inimigo. Eles apenas queriam vingança. E para melhorar a situação deles, no dia 15, alguns transportes escaparam do inimigo e conseguiram entregar suprimentos. E no dia 20, as primeiras aeronaves chegaram a Henderson Field, 19 caças Wildcat e 12 bombardeiros de mergulho Doubtless. Eles formariam a Força Aérea Cactus, o Conjunto Aéreo de Guadalcanal. Os fuzileiros navais não tinham sido abandonados. Nas primeiras horas do dia 19 de agosto, os 900 homens de Ichiki desembarcaram em Guadalcanal, 32 quilômetros a leste da posição dos marines. Logo em seguida, os japoneses marcharam para o oeste em direção ao campo de pouso. Assim que chegaram, Ichiki decidiu que atacaria os americanos antes da chegada do restante de suas tropas, acreditando que 900 homens seriam suficientes para a vitória. Ele enviou uma patrulha de 34 homens à frente para fazer o reconhecimento da área. Ichiki tinha plena confiança em seus homens. Eram excelentes lutadores motornos e bem disciplinados, como a maioria dos soldados japoneses, e se consideravam imbatíveis. Até mesmo os aliados consideravam o exército japonês poderoso demais, já que não haviam perdido nenhuma grande batalha até então. O ataque estava planejado para acontecer na madrugada do dia 21. Os americanos perceberam a movimentação dos navios inimigos. O vigia costeiro e nativo de Guadalcanal, Jacob Vosa, foi enviado para ver o que poderia descobrir. Logo depois, 80 homens, liderados pelo capitão Charles Brush, também foram enviados para investigar. Perto do meio-dia, os homens de Brush se encontraram com a força avançada de Ichiki. Os americanos lançaram um ataque frontal que foi muito eficaz, matando 31 japoneses às custas de apenas 3 homens. Os japoneses sobreviventes fugiram para a selva. Quando foram inspecionar os corpos, Brush fez uma descoberta importante. Aqueles japoneses caídos não eram da marinha, como estavam acostumados, mas sim do exército. Estavam com roupas limpas, suprimentos e com mapas da ilha. Os americanos perceberam que eles tinham sido enviados recentemente. Ou seja, os japoneses pretendiam reconquistar Guadalcanal. Um ataque estava por vir, mas não sabiam quando e nem onde. Enquanto a patrulha de Brush lutava contra os japoneses, Jacob Vosa acabou sendo capturado. Ele foi interrogado, e se não revelasse a posição dos americanos, seria executado. Vosa se recusou a falar, e foi torturado pelos japoneses, que bateram nele com suas armas e o acertaram com suas baionetas. Sangrando, ele foi deixado sozinho para morrer. Mas quando recobrou a consciência, conseguiu arrancar suas amarras com os dentes, e se dirigiu ferido para a posição dos americanos. Os alertando que um ataque naquela posição era iminente. Ele foi rapidamente hospitalizado. Com sua bravura, foi condecorado com a Estrela de Prata pelos Estados Unidos, e com a Medalha de George pelos militares britânicos. Os americanos agora sabiam que o ataque estava para acontecer. Quando o Coronel Itchik ficou sabendo que a sua patrulha tinha sido destruída, continuou o avanço em direção ao campo de pouso. Na madrugada do dia 21 de agosto, os japoneses começaram a se aproximar do Rio Tenaro pelo leste, onde o 2º Batalhão do 1º Regimento, sob comando do Tenente-Coronel Edwin Bullock, estava vigiando ao margem oeste do rio. A linha estava bem protegida, fortificada com muitas metralhadoras. Na verdade, o rio não era o Tenaro, mas sim o Ilú, conhecido pelos maoris como Alligator Creek. Mas os americanos só foram descobrir isso meses depois. Toda vez que eu falar aqui do rio Tenaro, na verdade estarei me referindo ao rio Ilú. Às 2h40 da madrugada, os japoneses então abriram fogo com seus morteiros, dando início ao ataque. A primeira tentativa dos japoneses de retomar igual ao canal, havia começado. Os tiros de morteiros, seguidos pelas metralhadoras, começaram a atingir o outro lado do rio, onde estavam os americanos. Em seguida, o Coronel Ichiki e cerca de 500 homens começaram um ataque frontal contra o inimigo. Os maoris foram surpreendidos pelo ataque, mas eles estavam prontos, e revidaram com tudo que tinham. Com metralhadoras, morteiros, granadas e fuzis automáticos BAR, muitos japoneses tombaram ao tentar cruzar o rio. O ataque frontal japonês não estava sendo nada eficiente. Alguns conseguiram atravessar o rio, mas eram pegos pelo arame farpado, sendo mortos quando tentavam se livrar. Os que conseguiam atravessar o rio e os obstáculos, investiam contra os maoris em ataques corpo a corpo, matando alguns americanos. Os japoneses chegaram a tomar algumas posições dos aliados, e lutavam até a morte. Mas os defensores logo contra-atacaram, e conseguiram expulsar o inimigo. Os poucos sobreviventes japoneses recuaram para a margem leste do rio. Os americanos haviam repelido o ataque, mas havia sirenas de corpos pelo chão. Quase todos eram japoneses. O Coronel Ichiki, ainda decidido em tomar as posições dos americanos, iniciou um segundo ataque às 5 da manhã, com o estrade de seus homens. Ele preferia morrer lutando até que se render. Dessa vez tentou flanquear os marins, atacando pela força do rio. Mas o resultado foi o mesmo. Os japoneses foram dizimados. Quase não sobrou nenhum japonês. O general Vandegrift, sabendo da batalha que estava se desenrolando no rio Tenaro, enviou reforços. Que contava com um pelotão de blindados M3 Stour. Ao amanhecer, eles tentaram expulsar os japoneses estéticos para o mar, que eram pegos pela artilharia ao tentarem fugir. Os blindados avançavam com outras posições inimigas, atropelando os invasores. Os japoneses não tinham armas anti-tanque, e eram forçados a combatê-los com minas e granadas. Algo que não foi eficiente. Eles sofreram pesadas baixas nesse processo. No fim, os japoneses foram novamente derrotados, e a batalha se encerrou na tarde do dia 21. O coronel Ichiki, após o confronto, se retirou. Queimou a bandeira de seu regimento e se matou. Quando os marins observavam a praia, viram centenas de corpos japoneses caídos. Alguns feridos ainda tentavam lutar contra os americanos. Aquela cena da série O Pacífico, em que os soldados japoneses feridos se agarram ao americano e o matam com uma granada, é historicamente precisa. Os marins então decidiram executar todos os feridos, mas ainda fizeram 15 prisioneiros. Cerca de 800 japoneses perderam suas vidas. Já no lado americano, apenas 43 homens morreriam. Uma vitória esmagadora contra um oponente que se considerava invencível, e que muitos também acreditavam nisso. Esse confronto ficou conhecido como a Batalha de Tenaro. Quando os americanos descobriram que aquele rio não era o Tenaro, o nome já tinha pegado, e ficou assim mesmo. A Batalha de Tenaro foi um momento decisivo na Guerra do Pacífico. O mito da invencibilidade do exército japonês chegou ao fim. Eles eram combatentes decisivos, mas poderiam ser derrotados. Além disso, o Coronel Ichiki errou feio na batalha, principalmente com seus ataques frontais imprudentes. Acreditando que os americanos eram molengas e que seriam facilmente derrotados. A batalha também confirmou que a superioridade dos japoneses em questões estratégicas era ilusória. Para os fuzileiros navais, também foi uma experiência de aprendizado. Eles perceberam que os japoneses não se renderiam, e que lutariam até a morte. Eles tiveram uma amostra disso nas batalhas de Tulagi e Gabutu Tanabogo. E agora se certificaram. Eles estavam para enfrentar um tipo de guerra que nunca tinham visto antes. Apesar da impressionante vitória, a situação ainda não era boa para os americanos. Os japoneses estavam mais decididos do que nunca a retomar em Guadalcanal. E agora sabiam que as forças aliadas na ilha eram muito maiores do que imaginavam. A Operação K só estava começando. Os restantes 1.500 homens do Coronel Ichiki estavam a caminho. E uma força muito maior chegaria depois. E para piorar a situação dos americanos, o Serviço de Inteligência relatou a Vandergriff que os japoneses estavam enviando uma gigantesca força aeronaval para Guadalcanal. O seu objetivo era os porta-aviões americanos. A primeira batalha de porta-aviões pós-Midway estava para acontecer. Mas isso é tema para o próximo episódio da série. A Batalha de Tenaru foi a primeira de muitas derrotas esmagadoras que o exército imperial japonês sofreu na guerra. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau, tchau!